Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Boyen do West Ham, Salah do Liverpool, Julian Alves do Manchester City aqui no ataque E no meio de campo de Gibbswich do North Foster, Jack Grealish do Manchester City Soborlay do Liverpool aqui no meio de campo E os laterais são Alexander Arnold do Liverpool, Walker do Manchester City aqui na lateral E os zagueiros são Givardiol do Manchester City, Stones do Manchester City aqui na zaga E o goleiro será o Alisson do Liverpool, será o goleiro E o técnico será o Pepe Guardiola do Manchester City, será o técnico E o capitão será Salah do Liverpool, será o capitão Aí meu time ficou escado assim com Alisson no gol e na defesa de Alexander Arnold, Kivardiol, Stones e Walker E no meio de campo de Gibbswich, Soborlay e Jack Grealish E no ataque de Boyen, Julian Alves e Salah de capitão e o técnico Pepe Guardiola Esse foi meu time escalado para o Campeonato Inglês no Premier League E aí vocês que são o seu time para o Campeonato Inglês no Premier League? Deixem uns comentários Esse foi o vídeo, obrigado a todos que vão vir aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like É nóis até o próximo vídeo Fui! Gostou do conteúdo, não é inscrito?